Na semana passada, o Bolsonaro falando que ele só não criou o Aliança pelo Brasil, que era o partido ali que ele estava tentando criar, porque a burocracia do Brasil é muito grande, mas na verdade a gente sabe que não foi por isso, né? Então a minha pergunta é por que ele não conseguiu criar ele, não só as condições políticas que não estavam favoráveis, tinha uma questão de apoio também, como é que foi? Eu acho que são vários fatores também, uma incompetência mesmo, né? Não tiveram competência para organizar uma grande coleta de assinaturas em vários lugares do país e tudo mais para viabilizar o partido. A duras penas, mas ainda assim, tendo sucesso nesse processo, a Marina Silva criou a rede, numa condição muito mais frágil do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de articulação política conseguiu criar, o Bolsonaro na presidência da república não conseguiu criar, mostra uma incompetência brutal. Agora, é evidente que nós temos aí os cartórios eleitorais, ou seja, a própria justiça eleitoral sendo mais rigorosa na conferência das assinaturas. A Marina Silva já tinha enfrentado isso daí que ela até concorreu na segunda vez à presidência pelo PSB. Agora, você vai ter os cartórios eleitorais falando que, olha, vamos ver se realmente essas assinaturas batem, se quem está assinando não pertence a outro partido, né? E aí não pode, definindo isso. Por quê? Porque se você facilita muito também a proliferação de partidos, que já é uma praga no Brasil, porque torna o sistema partidário caótico, né? Um monte de partidos que a rigor não se diferenciam do ponto de vista programático, do ponto de vista de ideologia, de plataforma, de nada, né? Apenas são pequenos negócios para diferentes caciques, né? Que são mini caciques de mini partidos. Não interessa para a democracia brasileira ter essa proliferação. Então, eu entendo que esse rigor que o Bolsonaro chama de burocracia serve para justamente evitar essa proliferação desenfreada. Agora, eu acho que está um terceiro fator, além da incompetência e realmente do rigor da justiça eleitoral, entendo que o terceiro fator é, para ele conseguir montar esse partido nos estados, ele teria que amealhar apoios de gente que topasse entrar nesse partido. Mas eu acredito que, pela maneira como ele se comporta, muita gente que está em partidos que até apoiam o governo hoje, estão na base do governo, não estão a fim de pagar esse mico, ou seja, de entrar num partido controlado pelo Bolsonaro e saber que ali é um negócio familiar em que apenas a família Bolsonaro manda e os outros todos terão que obedecer. O pessoal prefere ficar no seu partido. E ainda, por fim, só um adendo a esse terceiro ponto. Lembrando que o Bolsonaro tentou construir o Aliança pelo Brasil antes de propriamente aderir ao Centrão. Então, menos razão ainda teriam membros dos partidos do chamado Centrão para entrar nesse partido Bolsonaro. se já não vale a pena porque é um negócio de família, família Bolsonaro, única e exclusivamente, que seja bem entendido, menos ainda porque naquela época ele não tinha uma base de apoio no Congresso e aí não tinha uma base de apoio nesses partidos.